Trabalhando para a glória de Deus Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 Durante uma carreira de 50 anos, o indivíduo passa em média 100 mil horas trabalhando. E infelizmente, muitas pessoas simplesmente toleram o seu trabalho, elas não são realizadas profissionalmente. No entanto, a Bíblia diz que o trabalho foi instituído por Deus para a humanidade, mesmo antes do pecado entrar no mundo. Se você ler na sua Bíblia Gênesis 2, verso 15, encontrará o texto que diz Deste modo, eu posso dizer que nós glorificamos a Deus com o trabalho, quando procedemos com honestidade, fidelidade e damos bom testemunho procurando fazer sempre o melhor, mesmo que não gostemos daquela tarefa. Esta foi a marca de alguns personagens bíblicos em seu trabalho diário. Daniel era fiel e não achava nele erro algum nem culpa. José era conhecido por sua fidelidade e honestidade no Egito. E Jacó também ficou conhecido por fazer bem mais do que o esperado durante os 20 anos de trabalho forçado para o seu sogro Labão. Enfim, são exemplos que merecem ser seguidos por cada um de nós. A atitude que se espera de um cristão em seu trabalho é que ele realize tudo para a glória de Deus. Johann Sebastian Bach, o famoso músico, compôs a maioria de suas canções para a adoração. No início de cada uma das suas transcrições musicais, ele colocava as iniciais JJ, que em latim seria Yesu, Juve, Jesus, Ajude-me. E no final de cada peça, ele registrava as letras SGD, Soli, Glória, Deu, ou seja, Glória somente a Deus. Essas iniciais, tanto no começo quanto no final de cada peça musical, indicavam a dependência que Bach tinha do Criador, de Deus. E esse reconhecimento foi a fonte de inspiração que possibilitou a criação de muitas obras musicais que até hoje permanecem amadas e executadas no mundo inteiro. Agora, raciocine, o que aconteceria se, ao despertar a cada manhã, nós fizéssemos um pacto com Cristo? Eu posso sugerir uma oração? Fale a Deus assim, Deus certamente ouvirá com agrado a sua oração. Eu posso sugerir uma oração?